O casual marca muito o que tá acontecendo. O cara mais avançado, ele marca o que vai acontecer, entendeu? Igual, por exemplo, ali, eu já teria marcado, trocava a seta e estaria marcando o meio, ó. Igual o PH fez, tá vendo, ó? Agora eu já trocaria a seta, trazia o cara e trocava a seta pro meio e fazia marcação dupla, ó lá. Tá vendo? Agora no meio de novo, na ponta. O tempo inteiro trocando a seta, fazendo marcação dupla e fechando o próximo passo, ó lá. Primeiro você corre em cima do cara que tá com a bola, você troca a seta pra trás e faz marcação dupla, fechando o passe. O cara tocou a bola de novo, você corre em cima da bola, troca a seta pra trás e faz marcação dupla, entendeu? Do cara, tá ligado? Na hora que ele pensa em fazer alguma coisa, eu já tô lá marcando, tá ligado? Esse gol que o PH fez agora de novo, ó. O cara tava marcando, o cara tava com a bola, o PH deu o passe. Quando o cara do PH recebeu o passe no meio da área, aí é que o outro foi apertar a troca de seta pra tentar roubar a bola. Não adianta você tentar correr atrás do cara que já recebeu a bola, gente. Ou você marca antes do cara receber, ou depois que ele recebe, não tem o que fazer, velho.